Já rapaz, você já achou o vídeo ou tá procurando? Você não erra já, joga lá pra nós Mano, joguei um vôlei hoje, velho Torci o pé de uma forma Nossa, tá aqui latejando Vamos ver, bitcanga É o primeiro aí, o primeiro Mano, meu céu! Vamos, vamos, todo mundo Eu vou ali arrumar a câmera Vocês não vão me ver agora Vocês vão ver o vídeo Volta o vídeo aí já Cadê o vídeo, velho? O Manjokai? O Manjokai? Pode, pode colocar já Tira um, tira um Vai que cai Ae, pode abrir Credos ao canal Power Direct? Não sei Mano, sou a camisa da Swap Então cê tá ligado, mano Namora neném no Whatsapp É da Swap Meu rap é ideologia Enquanto o seu É só afologia, otário Por isso não entende Mano, na moral Meu verso é mais potente Mostrou o dedo do meio Eu vou falar pra tu O Conferência é esse dedo E enfia no meio do seu cu Completando a rima ainda, né? Então cê tá ligado Eu vou dizer É respeito a MC Agora eu sei porque Não respeito você Otário Puxa que MC você não é Então cê tá ligado Que é meu conceito Mano, eu boto fé Você nem MC Pra falar a verdade Nem pitbull Que cê faz direito Olha que otário Tirei na onda Tirei na onda Peraí, pausa rapidão Pausa aí Deixa eu ver Dá pra me ver já Dá pra me ver um pouquinho Você falou pra mim, Júlio Não sei se Tô falando merda Que cê caiu numa armadilha Foi Foi? Começa em que hora A armadilha dele? Terceiro round Terceiro round? Tá, então solta aí, Japinha Apologia Apologia Que cuzão, né mano? Olha Olha só Ó, ó Sabe por que esse cara Não me respeita Acredite Porque na batalha Pachado Chamei ele de Will Smith Moleque sem postura Não foi que eu quer Will Smith Calma moleque Foi em miniatura Lembrei Vai tomar no cu tranquilo Tá ligado parceiro Que agora você deu vacilo Camisa egípcio Não se nude Cê é pequeno Deve ser comprei Do Anubis Mas se fuder Pra lá Fica o Acabou que invoca O Yu-Gi-Oh Pega na mulher Que não perde arrego Ai Faça um buraco Pau Fama um buraco negro Aí Cê viu bem Consegue além Por isso aqui Parceiro Não sou catequese Por si não comer Óstia Cê ganharia de mim Parceiro Se juntasse 5k de raro Parceiro E nele tivesse o Exodia Olha Olha o bravo 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 Tava bravo né Barulho para as rimas Do Anubis Você falava bravo Nas rimas Júri Nada Caralho Tipo nervoso Era mais Não bravo assim Mas sério Atuação Tem que fechar a cara É Da mais com o zoeiro Viado Ele mostra o dedo Mano Só falta ele cuspir na minha cara Toda vez que eu batalho com ele Ele fica mostrando o dedo Completa a rima Eu olho pra ele e ele fica assim Deixa eu ver Solta os fotos aí Vamos soltar Solta os fotos Barulho para as rimas do Yuri Ah Tá belitinho Tá mais grandão Tá mais grandão Tá mais grandão Né Tá porra Essa é a Ramelinha pra caralho Por que? O que? Deixei ele ver o terceiro Ah 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 Pega atenção Ele acomodei Tá ligado? É E vou chegando com a rap Isso aqui Parceiro de mãe Baila Sai o sol Firmeza Você vai tirar a porra Desse capacete de beisebol Olha que você vai ter O que? Você foi? Essa foi só Não é de vida Essa foi só Não é de vida Olha aí Firmeza moleque não esquece Por isso não quis remete Sua cabeça é tão redonda Parece uma bola de basquete Aê Aê moleque Eu me enrolei no intuito Tá ligado o parceiro Que eu mando a flipada Cê vê que o meu rap é muito Vários sinais na camisa Moleque eu não tô com medo Vários sinais na camisa Moleque eu mando preceito Vários sinais na camisa Moleque eu tô apavorado Vários sinais na camisa Porque apareceu logo o diabrado Amor Você achou que ia arrancar gris? Amor Não é? Não é? Você foi empolgado demais Pra quem achou que não ia arrancar gris? Eu não tinha que falar Eu não tinha que falar Eu não tinha que falar Eu pensei que você vai dar uma brava né? Então todo mundo pensou Eu acho né? Eu sou anubis Você é um egipto Então me respeita Eu sou seu deus Otário Agora moleque você tá ligado Que é eterno E mano aqui é de É do inferno É de beisebol Eu tô com a mentição O taco vai ser minha perna Eu chuto sua cabeça E vai ser o homie raw Otário E é por isso Cara É moral Agora você tentou Só que você só matou mal Já que é pra falar do Egito Não mano você é moleque Eu sou seu deus Me respeita Mas mesmo assim Você não fará o rap Otário Pega a visão Vai se fuder Você acha que vai me vencer Parceiro mandando Não dá semana passada Essa zima clichê Paz aí Paz aí Paz aí O que você falou pra ele? Você lembra? O que você falou pra ele? Não lembro Nem ferrando? Mas eu provoquei Eu provoquei ele Tá ligado? Não eu não lembro não Nada? Mas sempre provocava Olha como ele ria Pode olhar Ele sempre dá risada Tenta voltar um pouquinho Uns cinco segundos Tenta tentar ler o que eles falaram O que ele falou na orelha dele Solta Não dá pra ver Mas mano Eu tava a ponto com ele Porque aquele ganho de mim Era seletiva Ah O mais importante Era seletiva Olha o que você Não, não Era pro regional Era pro nacional Era pro regional Era pro regional Aí que vem Aí vem aqui 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 Olha você grandão Olha o Yuri grandão Nem vou falar Que eu ganhei o primeiro e o segundo Porque é que eu te degenero Inédito na batalha É só o primeiro que perde De três a zero Mano Aqui você não propaga Eu percebi Você tem mais panela Que a cozinha da Ana Maria Braga Olha esse cara Pausa aí Japinha Pausa aí Foi aí que você falou Que ele tava tentando te levar Pra um Não Aí ele nem imaginava Não Aí ele soltou da panela Porque tipo assim Porque eu passei Ele achou que tinha ganho Dois a zero Eu achei que ele ganhou o primeiro round Então eu também achei Também achei que ele ganhou o primeiro Eu também mano Coincidência Brincadeira Não fica tranquilo irmãozão Fica tranquilo É dois a um pra mim Solta Nossa mano Nossa mano Calma Foda-se Calma Solta o Japinha Ó Presta atenção Presta atenção Ahn 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 Quero falar de Egito Moleque Falou até de Ana Maria Braga Que essa periura É do Egito Eu sei Ana Maria Braga Olha que fica a batalha Olha que fica a batalha Ele continua A senhora Você deve jogar CS Mas deve ser anus Cala a boca Você é escroto Ana Maria Braga Você é o Louro José É um fã Estante da Globo Otário Por isso meu mano Não é manchete Porque vem pra batalha Mas você é maionete Achei Se liga Eu sou o Louro José Você manda a rima e eu falo Fala-se 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 Você viu Demônio Essa é muito boa É muito boa Você conseguiu Eu pensei Foda-se Você é o Louro José Você só se afunda Quer dizer que um cara de conta Ele enfiando o braço na sua bunda A reação é a melhor coisa Se liga Eu vou tomar outra ainda Falou que eu sou potente Moleque eu só lamento Se esse fosse potente Eu ia apanhar o braço E ia acabar entrando pra dentro Moleque é desse jeito Não foi igual Mas olha a dele agora Foi boa Foi boa Você só tá arrumado Cala a boca É meu conceito O cara enfriou o braço Não sou rabo Só pela boca Por isso você tá falando Desse jeito Eu falo Que ele é pra cima Se você quer me ganhar Aprende a falar direito Aê moleque É desse jeito Eu não me mento O cara enfiou o braço Do mundo dele Por isso que ele grita Aê moleque É desse jeito Eu falo besteira Aê moleque Confiar o braço No teu cu Você vai aprender Trompa na feira Eu entendi Eu entendi o que você quis dizer Eu quero te gritar né É tipo O cara enfiou o braço No seu cu Por isso que ele grita Aí depois você mandou Da feira Caramba Mas aí Yuri Você tipo Quando você mandou Do É Anda C Você falou Ganhei Deu aquela relaxada né Deu aquela acomodada Falei vou pra final Já era Acabou Pode responder o que ele quiser Que eu termino a rima mesmo Tá ligado Eu pensei Só que aí eu me fodi Na terceira dele Falei na quarta Se fosse na quarta Foda-se Era melhor ainda A primeira terminava Com o semi fatality Agora o cara terminou Com duas ainda Tá ligado Aí ficou pegado Aí querendo ou não Mesmo que ele Lacrou o caixão Terceiro mesmo Que tinha dado ele Já no Nuro José Essa última dele Aí ele pisou Pau Aí a galera já não tem Duvida pra votar Tá ligado E pra você Pra você conseguir responder Não tinha como Não veio nada Na hora bateu O maior desespero Eu pensei Eu falei Caramba Eu segurei Eu segurei o final Depois escapou do nada Falei que desgraça Sabe o que eu vou falar Porque eu não tava preparando Sabe quando o cara se acomoda Manda um patalho E fala assim Mano, preciso mandar mais nada Então eu não pensei mais Não fiquei atento Com as palavras Tá ligado Então na hora que ele Mandou o Nuro José lá Já era Eu não tava com atenção Pra ficar na mesma dinâmica Com ele Pá, pá, pá Na hora que ele Pá, apagou tudo Aí eu falei O que eu vou falar agora Aí já era Aí Quando você deu esse Na hora que você Tomou isso aí Na hora que ele mandou Pra você A braba dele Você pensou o que? Fô, eu perdi, mano É? Fudeu, velho Eu pensei Tipo, eu tava assim Porque, assim, mano Quando A maioria dos MCs Não sei se você vai entender Muito bem Você rima um pouco Então talvez você entenda Quando o cara Vai mandar a punchline Você já tem uma noção Do que ele vai falar Tá ligado? Sim Quando alguém tá Tipo, rimando contigo Você já tem a noção Porque vem da expectativa A punchline Ela vem da expectativa Então você A plateia grita Quando o cara terminar de rimar Então Meio que A um ponto Todo mundo já sabe O que ele vai falar Eu já Quando ele começou Eu sou igual ao José Você manda a rima Eu falo Foda-se Aí eu já sabia Foda-se, foda-se Porque eu já sabia A rima E ele ia falar Foda-se, foda-se Aí eu já tava Mano, perdi, tá ligado? Não tem como eu superar isso Aí eu fiquei assim Já era Aí eu fudeu, 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 fudeu Aí eu pensando, pensando Você ficou assim? Quer que eu pôr replay ali? Quero Eu fiquei assim Aí depois eu fiz assim Você começou a rir Volta aí Deixa eu ver Quando o Yuri manda Só um ser-vergonha safado Ser-vergonha no seu cara No rap Ao vivo você dá uma dessa Aí, ó Solta aí Aí mesmo Posso soltar já Aí ele abaixa a cabeça Olha o sorriso Beleza Olha o sorriso A rima já tá pronta Você acha que ele tava pronta a rima? Na hora que balançou a mão Já formulou a rima, filhão É o que eu tô falando Eu já tenho ideia Do que ele vai falar Antes dele terminar, mano Sim, aham Deixa eu ver Solta Deixa eu ver quando vem a rima dele Você manda um o ainda Você chama a plateia Solta Já sabia aqui já? Já Eu já sabia Aí vem o sorrisão da maldade Você só se afunda Quer dizer que o cara de controle Enfiando o braço na sua bunda Pode tirar, pode tirar Pode tirar, valeu Tem que chamar o Vitor metaforando Pra ver se foi decorado ou não Tá ligado? E aí? Decorada? Analisa a batalha Você tá imitando quem? Você tá imitando quem? Eu vou imitar um Paulista E aí, mano? Decorada, velho Foi decorada, mano Que Paulista que é esse, velho? Os caras de Moema Ali de Moema Nada a ver, mano De Moema? Como que apareceu em Moema? Você tá parecendo um Boça, meu Quem? Oh, cara Boça Lembra da Boça da MTV? Boça não Pô, mano Me lhe duca, velho Pô, os caras cuspiram o meu lanche Só de raiva eu fui lá e comi, velho Deixa os caras putos Mas aí, então Decorada ou não decorada? Nossa opinião é sincera 50%, 50% Como 50%? Por quê? Não interessa! Oxi, mano Vai ficar com essa dúvida pra sempre, irmão Você nunca apanhou, cara Quem apanha assim não esquece Eu já apanhei, mano Mas não estourou, tá ligado? Eu sempre dei sorte, mano Graças a Deus, né? Mas aí, Yuri Você é um cara que foi um louro Mas aí depois veio o telefone, brother O telefone, o que você acha mais? Estourou mais do que o louro ou não? Foi uma sequência também, né, mano? Mano, eu acho que o telefone estourou na era do compartilhamento Foi, acho que foi Acho que o louro já tivesse estourado nessa era que tinha viralizado mais Tinha viralizado mais? Tinha, mano É, que um fataliste assim Vendo uma criança, batendo no cara ainda É melhor ainda É mais legal de compartilhar, né? É, isso, mano